Não é de graça que os holofotes estão nele! É a artilheira do campeonato, vem cheio de moral pro jogo! Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports! E que noite de futebol! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance! O jogo hoje vale pela fase de grupos, tá todo mundo querendo levar os três pontos! Vamos que vamos! É bom demais! Jogão na tela do FIFA! Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira! Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata! Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje! Time definido, empurrado pela galera! Olho na tela! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente! Jogo fora, parada dura! Quero ver a rapaziada na tela! Caio, eles empampam num 4-1, 2-1, 2, entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos 3 meias de frente! Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo! Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados, a fim de jogo! Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe! Bom corte, eles vinham com perigo! Pode vir, bola pra área! É agora! Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar, dá uma zero logo de cara! Esse é o replay, foi um belo cruzamento, na medida! E ele nem precisou pular, Vilani! Foi só testar a bola e correr pro abraço! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Corta o passe! A marcação chega junto! Já passou pelo marcador! Passa longe, sem perigo! Veio a bomba de fora da área, o Caio! Arriscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão! Essa não levou o perigo! Vai puxando o ataque! Sai pela linha de fundo, escanteio! O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez! Arriscou lá da intermediária, daí acaba dando tempo de se posicionar pra defesa! Afasta, arrepio, escanteio! Tem espaço, pode vir o contra-ataque! Cara a cara pra fazer! Segue o lance, pode sair alguma coisa! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Gol! Chicken segue atacando! Ampliam a diferença pra dois gols! E Esports informa, 2 a 0 no placar! Falta! Falta! Daqui pareceu o lance pra cartão, quero ver a opinião do árbitro! Pra fazer! Subiu a bandeira! Central do apito na Dini Bas... Ih, rapaz! Estamos no FIFA, Caioba! Quero te ouvir! Lance difícil, complicado, mas tá certa a marcação! O impedimento aconteceu, sim! Sobra campo pra jogar no ataque! Envia a bola pra correr! Ele viu, ele deu, é pênalti! Subiu o cartão amarelo, Caio! E correta a arbitragem pra mim, Vilani! O pênalti existiu, e o amarelo tá de bom tamanho! Não gostou desse amarelo treinador, e deixa claro! Olha a irritação dele ali na beira do campo! Perdeu! Bola pra fora! Ô, Caioba! Foi por pouco, mas não dá pra dizer que a cobrança foi boa! Pênalti bem batido é o que entra! Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada! Cortou o passe! A posse volta pra eles! A marcação chegou forte, ele se atrapalha! Perde a posse! É arrebeço! Toca, entrega a bola de presente! Não vale mais nada o impedimento marcado! Acabou saindo cedo demais! Tinha que dar uma segurada pra evitar o impedimento! Descida para o ataque! Pode vir bola cruzada! Prende a bola! Procura a jogada! Olha o cruzamento pra trás! Salva a grande chance! Desvia! Arrepia! Atira dali! Corta o passe dentro da área! Intercepta o passe! Avenida aberta pra ele, pelo lado! Pra fora! O goleiro virou passageiro! Só espiou o Caio! Ele achou que tava tudo tranquilo e correu risco! A bola acabou tirando tinta da trave! O time não abdica do jogo fora de casa, não! Tem mais posse de bola até aqui! E vai conseguindo ser bem efici... Voa pra fazer a defesa! Foi bonito! Olha a conclusão! Que lance é esse? Ele salva no último instante! Ele tava esperto, Vilani! Foi preciso! Chega a marcação com perigo! Teremos mais dois minutos de acréscimo! Bola retomada por ali! Olha só! Pra fazer! Milagre! Defesaça fantástica! Apita o árbitro! Encerrado o primeiro tempo! Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir! Joga demais! E hoje tá indo de maneira espetacular, Caio! Vilani, olha o quanto ele tá sendo participativo lá na frente! Já marcou um, mas tá saindo barato pro goleiro! Se deixarem ele livre, vem mais por aí! A pita o árbitro, a bola começa a rolar! Vamos para o segundo tempo! Bora pro jogo! Chega de carrinho! O limpo numa boa! O time vai descendo, carregando o ataque! Sobra campo pra ele jogar! Gol! Pra meter fogo no jogo! Placar aberto ainda! Tá aí o replay! Passou como quis pela marcação! E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba! Não tinha como defender! 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar! Nossa senhora! Que falta foi essa! Quero ver a cor do cartão! Ih, rapaz, o árbitro mostra cartão vermelho! Complicada a vida de quem já apanhava, Caio! Complica demais! Porque eles além de estarem perdendo o jogo com um a menos, vai ficar ainda mais difícil uma reação! Manda longe, longe do gol! Que cabeceio foi esse! É só tiro de meta! Fechou o olho, né? Por isso que saiu torta desse jeito! Bom, pá! Olha só, para fazer. Gol! Para empatar o jogo, com um a menos, o que é o futebol. Eles não se deixam bater com o cartão vermelho. Seguem na pegada, empatam o jogo. Com essa garra, dá até para sonhar com a virada, Vilani. 2 a 2, que jogo! Vai carregando no ataque. A defesa recupera, mata o ataque, que era bom. Atenção, pode sair o contra-ataque. Dá para cruzar. Bola cruzada, segunda trave. Manda para fora, grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade. E a bola passou muito perto. Enfiada perigosa, quero ver. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Tem espaço, dá para partir. Situação perigosa para a defesa. A quem barrou, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Vem pressão do ataque na saída. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Defendeu, olha a sobra. Chega bem, corta. O goleiro brilhou demais, Vilani. Sensacional. Agora, a marcação não pode cochilar. E o ataque tem que buscar esse gol da vitória. Vão ganhando o campo no ataque. Pode vir o cruzamento dali. E o juizão pegou uma falta e a falta é dura. Ele já tem amarelo. Rapaz, ele estava pendurado. Vem o amarelo e vai ser expulso. Tem jogador que acha que o juiz vai pipocar. Que vai ficar só na conversa. E não dá para jogar confiando que o juiz vai aliviar. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Jogada limpa na bola. Boa bola enfiada. Atenção, para fazer e desempatar. Incrível. Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo para colocar o time na frente, Vilani. Mas ele pecou na hora da finalização. O árbitro já olhou para o relógio. Eles tentam a vitória no último ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Eles se mandam no ataque. Roubada limpa, na moral. Continua avançando. Opa! Já vai. Fugiu por cima. Defendeu. Tem rebote. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Divide. Tira a bola. Pode fazer para desempatar. Gol! No finalzinho, para passar a frente no placar. Que jogo! Vantagem numérica, nem sempre ganha jogo, Caio. Olha aí! É isso aí, Vilani. Mesmo com a expulsão, eles não se intimidaram. Se reorganizaram, mudaram a estratégia e sobrou coração. Vem substituição, mudança para tentar garantir a vitória até o apito final. Não perca a conta. 3x2 no placar. Teremos mais 3 minutos para a bola parar de rolar. Se mandam para o ataque para tentar empatar no finalzinho. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Apita o árbitro. A torcida não gosta. Pega no pé da arbitragem. Fim de jogo. Tudo por causa daquele cartão vermelho. O time sai de campo sem a vitória. E a insatisfação é com todo mundo. Com o time. Com o juiz pela expulsão. Pagou o ingresso. O resultado foi ruim. A torcida vai reclamar mesmo. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Claro que a participação dele foi decisiva, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória que ele meteu no finalzinho do jogo. Sai de campo cheio de moral. Sai de campo cheio de moral.